CAPÍTULO 858, CORPO DE PENSAMENTO DE ENERGIA MENTAL TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LASHUEL Nesse momento, o poder remanescente de um deus dentro da torre do céu maligno começou a tremer. Jaofeng e Modongia ouviram luz de cor roxa e sangue saindo dos cantos da torre do céu maligno e interagindo com o futan preto no centro do andar mais alto. Nangongsheng estava sentado naquele futan preto. Pé? 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 Parecia haver algum tipo de fonte dentro de seu corpo que se transformou em um coração e convocou as luzes roxas e de sangue. No mesmo instante, uma onda de poder proibido do deus maligno varreu todo o palácio Sié Yang, a partir da torre do céu maligno. Dentro da torre do céu maligno, Xuanyuan Nguyen, Jaofeng e companhia que estavam em um estado de compreensão sentiram-se incapazes de respirar, e o yuan-chi e sangue dentro de seus corpos começaram a congelar. O que aconteceu? Por que o poder remanescente de um deus está se reunindo em direção ao andar mais alto? Xuanyuan Nguyen ficou surpreso. Nos últimos dois dias, ele estivera compreendendo silenciosamente o poder remanescente de um deus e percebeu que esse poder não pertencia a ninguém. Em vez disso, estava contido na própria torre do céu maligno. Como o poder remanescente de um deus não era controlado ou possuído por ninguém, agora era extremamente fraco depois de tanto tempo. No entanto, apesar de sua fraqueza, a posição desse poder ainda superava facilmente reis e imperadores normais. Mesmo os lordes sagrados normais do reino da luz mística seriam suprimidos até certo ponto. Por trás da torre do céu maligno, as forças do palácio céu suspenso, os imperiais, o palácio das nove escuridões, o pavilhão da espada celeste, a família do amo e companhia se reuniram em frente a um prédio metálico escuro e selado. Este edifício metálico selado era o edifício da matriz divina e o núcleo da matriz proibida divina do palácio Sié Yang. Em frente ao edifício da matriz divina, estavam Hexayen Vuheng e o irmão marcial Senyor Zouji. Eles estavam bem na frente, e ao lado deles havia alguns mestres em arranjos. No centro, havia um redemoinho de cinco cores feito de matrizes. Ué! Os reis restantes formaram uma longa fila e fundiram seu Iwanti no ombro do rei na frente deles. Uma onda de Iwanti flui para Hexayen Vuheng e companhia na frente, e depois para o conjunto de redemoinho de cinco cores. Hexayen Vuheng e o irmão marcial Senyor Zouji estavam em frente à matriz de cinco cores e usaram uma técnica profunda para reunir o poder dentro da matriz. Uma runa disparou do conjunto da matriz e entrou no edifício da matriz divina. Ué! Uma luz divina ondulou através da superfície do edifício da matriz divina, e uma aura aterrorizante foi desencadeada que fez todos incapazes de respirar. No entanto, uma moldura de porta branca começou a se formar na superfície do prédio escuro. Estamos um pouco longe de terminar de inspecioná-lo. Hexayen Vuheng soltou um suspiro. Eu não achava que o irmão Hexayen também se especializasse nas técnicas secretas do legado do céu e que você alcançou um nível tão alto de domínio, o irmão marcial Senyor Zouji revelou uma expressão estranha. Eu só sei um pouco sobre as técnicas secretas do legado do céu de uma unidade filial. Não sou tão bem instruído quanto o irmão Zouji. Disse Hexayen Vuheng, humildemente. Mesmo se ele soubesse como conseguir, seria difícil para ele fazer isso sozinho. Felizmente, o irmão marcial Senyor Zouji era um gênio extremamente experiente. Seu domínio das técnicas secretas do legado do céu era mais completo. Eles finalmente conseguiram encontrar um ponto de avanço quando todos os reis reuniram seu poder. 1. As sobrancelhas de Hexayen Vuheng franziram repentinamente quando ele se virou em direção à Torre do Céu Maligno com um par de olhos brilhantes. De repente, um poder proibido de Deus varreu todas as direções da Torre do Céu Maligno em direção ao resto do Palácio Sié Yang. Essa força. As expressões de todos os reis mudaram dramaticamente. Era como se eles estivessem em uma grande onda e não pudessem ficar estáveis. No instante em que a aura proibida chegou, todo o poder dentro do corpo de todo mundo ficou congelado, e os reis em frente ao edifício da Matriz Divina pareciam zumbis. Somente Hexayen Vuheng, irmão marcial Senyor Zouji, e um pequeno número de pessoas puderam ver o que estava acontecendo. Há um leve traço do poder remanescente de um Deus dentro da Torre do Céu Maligno, e parece que ele está sendo despertado. Está se reunindo, os olhos de Hexayen Vuheng brilharam. Desde que ele tinha estado na Torre do Céu Maligno antes, ele entendeu um pouco sobre isso. Hexayen Vuheng havia encontrado o poder remanescente de um Deus. Não tinha dono, mas sem sorte e destinos suficientes, não se poderia obter esse poder, mesmo que soubessem que estava lá. Colocando isso de lado, ninguém se atreveu a tocá-lo em primeiro lugar. Havia somente um pouco de esperança se a técnica cultivada fosse da mesma linha que a técnica que o Deus antigo Céu Maligno cultivou. A técnica que Hexayen Vuheng cultivou era completamente diferente, então ele não conseguiu obter esse poder. Pelo contrário, ele teve que se esconder ainda mais longe do que os outros. Além disso, Hexayen Vuheng sentiu fracamente uma aura de energia mental que poderia afetar todo o poder remanescente de um Deus dentro da Torre do Céu Maligno. Ele não queria correr o risco, então desistiu de entrar na Torre do Céu Maligno. Fora do Palácio Sié Yang Pebun O enorme corpo de escamas pretas do Dragão Serpente Negro da Destruição estava colidindo com a Matriz Proibida Divina. Mais e mais falhas na Matriz Proibida Divina foram reveladas, e rachaduras apareceram ocasionalmente. A luz de cor roxa e sangue disparada não era tão forte quanto antes. É Um leve traço do poder de um Deus, o Dragão Serpente Negro da Destruição parou subitamente, revelando uma expressão cautelosa e atordoada. H. A onda do poder proibido do Deus Maligno chegou até fora do Palácio Sié Yang. Embora o Dragão Serpente Negro da Destruição não se mexesse, a solenidade apareceu em seus olhos. Depois de ser selado por quem sabe quantos milênios, o Dragão Serpente Negro da Destruição era extremamente fraco e não podia usar muitas de suas habilidades, pois ainda tinha as correntes divinas de selagem Yuan enroladas em seu corpo. O Dragão Serpente Negro da Destruição também não foi capaz de ver o que estava acontecendo no último andar da Torre do Céu Maligno. As marcas de destruição em Jaufeng e Nangongcheng já haviam sido dissolvidas, e a marca de destruição no corpo de Modongiao também havia sido destruída pela Espada Divina Ancestral. Portanto, além dos três presentes, ninguém mais sabia o que estava acontecendo no último andar da Torre do Céu Maligno. Jaufeng e Modongiao olharam a cena chocante na frente deles. Nangongcheng estava sentado no futan preto, e toda a luz de cor roxa e sangue da Torre do Céu Maligno se reuniu nele. H. O símbolo de cor roxa e sangue na testa de Nangongcheng era extremamente perverso, e parecia um segundo coração ao bater. Além disso, imagens perversas de cor roxa e sangue apareceram em sua pele. Shua. Bum. Nangongcheng revelou uma expressão dolorosa quando um domínio espacial de cor roxa e de sangue o cobriu. O domínio espacial foi preenchido com brilhos prateados. À medida que as luzes de cor roxa e sangue se fundiam no domínio espacial, ela começou a se materializar. Pequeno mundo. Cristal do Deus Maligno, o olho espiritual de Deus de Jaufeng viu o que estava acontecendo. Em apenas algumas respirações, o domínio espacial de Nangongcheng havia se transformado em um pequeno mundo de cor roxa e sangue, com paredes prateadas. Quando a luz de cor roxa e sangue da Torre do Céu Maligno entrou no cristal do Deus Maligno no centro do pequeno mundo, ela começou a se conectar à fonte de poder de Nangongcheng. Droga. A intenção de Nangongcheng foi afetada. Jaufeng sentiu uma onda de energia mental perversa surgir do futano preto, quando se fundiu com a fonte de poder de Nangongcheng, ao lado da luz roxa e de sangue. O rosto de Nangongcheng começou a se torcer quando as imagens de flores de cor roxa e sangue em sua pele ficaram mais brilhantes. Quem está aí? Jaufeng circulou sua intenção ocular e várias centenas de símbolos do relâmpago da tribulação divina se iluminaram, mas Jaufeng apenas irradiava alguma pressão de sua intenção ocular e na verdade não atacava. Se a energia mental tivesse assumido o controle do corpo de Nangongcheng, Jaufeng e Modongiau poderiam ter conseguido detê-lo, mas parecia estar pronto para isso, ele se escondeu dentro do futano preto, depois se fundiu com a luz de cor roxa e sangue quando entrou no corpo de Nangongcheng. Zezese, o poder da tribulação divina e a aura de uma divindade antiga. Que surpresa, outra voz soou dentro do corpo de Nangongcheng. Nangongcheng havia sido assimilado pelo poder de um deus, e seu domínio espacial e fonte de poder também foram alterados. Até sua energia mental e atitude haviam mudado. Corpo de pensamento de energia mental, uma voz velha soou por trás. Jiang, uma intenção de espada imortal que parecia poder atravessar o céu e a terra foi liberada da espada divina ancestral nas mãos de Modongiau. Ao mesmo tempo, o contorno do pequeno santo da espada formava-se de luz de espada semitransparente atrás de Modongiau. Corpo de pensamento de energia mental, Jaufeng não pôde deixar de começar a pensar. Um pensamento de energia mental era semelhante a um pensamento parcial de semideus, mas mais completo. Contingha uma certa quantidade de energia mental que poderia se transformar em um tipo de espírito e afetar o mundo exterior. Zezese. Isso mesmo. Eu sou o corpo de pensamento de energia mental do deus antigo Sié Yang. Uma figura semitransparente de cor roxa e sangue apareceu no corpo de Nangongxing. Existia em um único estado de energia mental. Não era uma alma ou uma intenção, mas um pensamento que poderia afetar o mundo exterior. Que sorte, Jaufeng soltou um suspiro. Seria extremamente ruim se fosse a intenção do deus antigo Sié Yang. A intenção de um deus antigo seria capaz de decidir quem vive e quem morre, e poderia até controlar todo o palácio Sié Yang. Era semelhante à intenção do semideus no jardim esquecido do semideus, mas era óbvio que o palácio Sié Yang não tinha nenhuma intenção do deus antigo, era apenas um palácio esquecido que não pertencia a ninguém. Como esse corpo de pensamento não continha nenhuma parte da alma, era incapaz de realmente roubar o corpo de alguém, mas poderia afetar e assimilar os outros. Eu não esperava que vocês humanos me dissem uma surpresa. O domínio e a fonte de poder dessa pessoa se fundirão com o cristal do deus maligno do mestre Sié Yang. Zezese, esse humano se tornará o novo corpo para o poder restante da torre do céu maligno. Até certo ponto, pode-se considerar que terei uma nova vida. A figura semi-transparente de cor roxa e sangue sorriu presunçosamente quando se fundiu na fonte de poder dentro do corpo de Nangongxing. Ao ouvir isso, a expressão de Nangongxing mudou dramaticamente. Ele sabia o que esse corpo de pensamento mental do deus maligno tinha em mente. Embora o corpo de pensamento mental do deus maligno fosse incapaz de roubar um corpo, ele poderia transformar Nangongxing em outra pessoa. Nangongxing ainda seria Nangongxing, mas sua personalidade não seria a mesma. Ruff Você é apenas um mero corpo de pensamento mental. Não deixarei que Nangongxing seja transformado em alguém como o deus antigo Sié Yang. Já o Feng riu friamente. Olhar, do Olho, de Deus O olho esquerdo do jovem se transformou em um redemoinho roxo profundo que se estendia para o outro lado de um abismo. Ao mesmo tempo, uma força de sucção que puxava energia mental e almas envolveu Nangongxing. Que que que, essa força não é forte o suficiente para me ameaçar ainda? O corpo de pensamento mental do deus maligno dentro do corpo de Nangongxing riu. Sua energia mental era extremamente forte, era comparável aos lords sagrados do reino da luz mística, pelo menos. Quem disse que eu ia fazer alguma coisa com você? No instante seguinte, uma alma roxo-prateada estava prestes a deixar o corpo de Nangongxing. A alma de Nangongxing! Mudungu exclamou, incrédula. O que? Pare! O corpo de pensamento mental do deus maligno rugiu quando sua energia mental perversa varreu a área. Embora fosse um corpo de pensamento mental e pudesse afetar os pensamentos das coisas vivas, não podia assumir o controle de um corpo. Uma vez tomada a alma de Nangongxing, seus planos fracassariam, não podia assimilar uma concha sem alma, certo? Em vez de permitir que a personalidade de Nangongxing mude, que tal, eu cuidar da alma dele? Os olhos do jovem de cabelos roxos pareciam conter um relâmpago divino roxo. Ele falou cada palavra com uma pausa. O corpo de Nangongxing! O corpo de Nangongxing!